Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma nova versão de uma torta que a gente já fez aqui, muito famosa, tá? É a morangofi, que é a versão da nossa torta banoffee, que é com banana, porém nós vamos fazer com deliciosos morangos, bem vermelhinhos e gostosos, tá bom? O príncipe é o mesmo, os ingredientes são os mesmos, só muda mesmo a frutinha, que em vez de banana, nós vamos usar os morangos. Vamos aos ingredientes? Mas antes, roda a nossa vinhetinha! Olha, esses são os nossos ingredientes. Aqui nós temos um pacote de bolacha maizena ou maria triturado, que a gente vai colocar numa tigela e vamos derreter 3 colheres de margarina, tá? Pra poder fazer a farofinha, que é a base da nossa torta. Nós vamos colocar depois uma latinha de doce de leite, tá? Você pode comprar o doce de leite já pronto, ou pode fazer que nem eu fiz, tá? Cozinhar a latinha, tá? 30 minutos na panela de pressão, tá? Deixa pra abrir no dia seguinte, pra não explodir na sua cara, tá bom? E a gente vai usar esse assim, tá bom? Os morangos, tá? Aqui tem duas caixinhas e meia, tá? Lavadinhos, cortadinhos, tá? Em rodela, que delícia! E 300 ml de leite para chantilly, tá? O creme de leite de chantilly que nós vamos bater na batedeira, tá bom? Então vamos ao passo a passo, vamos preparar primeiro a nossa base, ok? Então, derretida a nossa manteiga, a gente vai misturar aqui na nossa bolacha triturada, tá? Tritura bem pra não ficar pedacinhos, ok? E aí, a gente vai fazer uma farofinha. Ó, se você ir achando pedacinhos, ó, você pode tirar, tá? Pra não ficar ruim na base da sua torta, tá bom? Vai apertando assim, ó, bem pra misturar. Daqui a pouco a gente vai colocar a mão mesmo, pra poder... E esse agregou bem, tá bom? Ó, já tá bem, ó. Vou colocar a mão, pra gente ver se já tá bem. Também dá pra apertar um pouquinho mais, tá bom? Ó. Os pedacinhos de bolacha, eles vão atrapalhando no meio do caminho, né? Ó, apertou, ficou, tá? A gente vai acertar, então, na nossa forma, tá bom? Vou pegar a forma. Ó, coloquei na forma, a gente vai apertar bem, tá? Lembrando a forma de fundo removível, ok? Bem, pra ficar bem a base, tá? Da nossa torta. Apertar bem. Aí a gente vai colocar uns 30 minutinhos, tá? Na geladeira, pra ele tomar consistência, tá bom? Não precise ir no forno, ok? Aí, enquanto isso, a gente vai bater o chantilly, tá? Pra fazer também a nossa cobertura, ok? Vamos esperar firmar um pouquinho, pra gente colocar o nosso doce de leite, tá bom? Aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha, prosseguindo, então, tá? É, vou espalhar o leite com o doce de leite, tá? Em toda forma. Aí eu volto pra mostrar pra vocês e a gente vai distribuir também os morangos, tá bom? Ó, espalhamos, tá? O nosso doce de leite, certo? Agora nós vamos colocar nossos morangos em toda a nossa torta, tá bom? Aí eu volto quando espalhar todos, pra não ficar muito extenso aí pra vocês, tá bom? Colocamos, então, os morangos. Agora eu vou bater o chantilly, pra que a gente possa colocar por cima da nossa torta, tá? E decorar, ok? Vamos colocar, então, o nosso creme de leite fresco, né? Que é o de chantilly já, que ele já dá caixinha, não precisa acrescentar nada, já vem adoçado. É uma delícia, tá? Esse creme de leite. Lembrando, são 300 ml, acredito? 300 ou 400 ml, depois eu confiro pra vocês no início da receita, tá bom? Vai tá tudo descritinho, bem certinho, tá? É, na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, só me perguntar que eu respondo. Agora a gente vai bater, ok? E já mostro pra vocês o ponto. E aí Ah, uma diquinha. Nós vamos colocar o nosso chantilly para ficar com um gostinho também diferenciado. Uma colher de leitininho, tá bom? Aí a gente volta a bater o chantilly, ok? Olha, o nosso chantilly já está pronto. Esse chantilly é bem rapidinho, tá bom? Olha que lindo. Então vamos colocar em cima da nossa torta. Vamos acertando, tá? Eu vou espalhar direitinho aqui, aí eu já volto para mostrar para vocês, tá bom? Finalizamos então com o nosso chantilly. Agora a gente vai decorar, tá? Com os morangos aqui por cima, tá? Lavadinhos já, tá? Que lindos. Aí quando eu cortar a torta, eu volto para mostrar para vocês como ficou deliciosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, compartilhe. Se inscreva no canal, tá? Para ajudar a gente a continuar com as receitinhas. E um beijinho meu e da Nininha. Tchau, tchau. Hum, finalizada a nossa torta morangofe. Olha só, que delícia, pessoal. Hum, eu vou comer tudinho. Nina bebê também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da receitinha, tá? Se inscrevam no canal, curtam as nossas outras receitas, compartilhem, tá? Ativem o sininho para receber as notificações. Um beijo. Essa foi mais uma receitinha do Nina Doces. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.